Alencar foi homenageado com o título de cidadão da capital cearense pelas realizações ao longo da vida empresarial e política. Durante o discurso, o presidente em exercício contou um pouco de sua história. Lembrou que nos anos 60 atuou na Sudene, superintendência de desenvolvimento do Nordeste, e falou das batalhas para vencer o câncer depois de passar por 15 cirurgias. Depois, José Alencar participou da abertura da Frente Nacional de Prefeitos. No encontro, estão sendo discutidos o fechamento das contas municipais e a partilha de royalties da exploração de petróleo e gás na camada pré-sal. A Constituição tem um dispositivo que prevê que o subsolo é um bem da União. Esse bem da União, naturalmente, não pertence apenas a um Estado ou a um município, ainda que aquele recurso mineral seja daquele Estado ou daquele município. Mas, o governo deseja contemplar, de uma maneira especial, os Estados e municípios da produção. Porém, sem perder de vista, que os recursos devem contemplar todos os Estados brasileiros, onde quer que eles estejam. Legenda Adriana Zanotto